Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo, eu sou o Gustavo Alonso, no vídeo de hoje eu trago mais um unboxing de fone de ouvido, nessa oportunidade eu trago o modelo T20 da Trânia, um fone muito bacana que eu vou mostrar o unboxing e também todos os detalhes para vocês no vídeo de hoje. Lembrando, se você quiser adquirir esse fone de ouvido aqui, eu vou deixar o link para compra na descrição desse vídeo, sempre com o melhor preço e a melhor oferta para você. Então, já garanta sua inscrição aqui no nosso canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele like para fortalecer o nosso trabalho. E sem mais delongas, bora lá para a bancada que eu vou mostrar para vocês o unboxing e todos os detalhes do modelo T20 da Trânia. Então, maravilha pessoal, já estamos aqui na bancada com o nosso Trânia T20, tá? Lembrando, nós temos também aqui no canal o Trânia T30, tá? Da mesma marca. Se você quiser conferir mais detalhes, vou deixar o link na descrição desse vídeo. Às vezes você está em dúvida entre o T20 e o T30, nós já temos a análise aqui no nosso canal, tá bom? Os detalhes da caixa basicamente são esses, ó, como vocês podem conferir aí. T20 Game Mod, Bass Boost Mod, tá bom? Aqui os detalhes da caixa basicamente são esses, não temos muitos detalhes aqui na caixa. E aqui nós temos algumas informações que eu vou comentar com vocês no decorrer desse vídeo, tá? Então vamos tirar essa belezinha aqui da caixa. Premium Sound Trânia 100% original, muito bacana. Temos aqui também o manual de usuário da Trânia, beleza? Que você consegue conferir mais detalhes aqui desse fone de ouvido. E olha que bacana esse carinha, gente. Olha a variedade de tamanho de borrachas aqui que ele disponibiliza pra vocês. E gente, sinceramente, pelo valor desse carinha aqui, compensa demais você adquirir. Daqui a pouco a gente vai falar aí de teste de som, eu vou ir lá pra câmera da frente pra mostrar ele pra vocês no ouvido, testar algumas músicas e comentar com vocês algumas informações bem importantes, tá bom? Mas já te adianto, pelo custo desse carinha, tá excelente aqui a case e também todos os acessórios que vêm nele, tá bom? Bom, aqui é o fone, né? Vem o fone nessa case aqui, eu já vou tratar com vocês sobre ela. Aqui abaixo das borrachinhas nós temos nada mais nada menos do que o cabo pra conexão, que é um cabo USB em uma ponta e tipo C na outra, tá? Ponto super positivo, né? As marcas estão se atentando muito em colocar tipo C aí nos seus dispositivos e na minha opinião isso é algo bem bacana. Em questão de caixa, apenas isso. Aqui pra esse dispositivo não temos mais nada, beleza? Aqui nós temos então o fone de ouvido, o T20 da Trânia. E essa é a case desse fone, tá? Se você levantar aqui, ó, ele já é dessa forma, bem resistente, é um material de plástico, porém resistente. E tem aqui uma parte que tem esse imã, né? Pra ele conseguir fechar com um pouquinho mais de força. Em questão da case é apenas isso, ó, não tem muitos detalhes, é uma case simples. E aqui nós temos a entrada pra conexão tipo C, beleza? Aqui então, removendo os fones, na parte de dentro ali, ó, como vocês podem conferir, é uma parte mais espelhada, né? Do plástico. E aqui também, nos fones, ele tem também uma parte espelhada, né? Ele é todo espelhado, como vocês podem conferir aí. Ele é liso nessa parte de cima. Aqui nos detalhes dos fones, como vocês podem ver, ó, um fone ele fica piscando várias cores, né? Dizendo que ele tá disponível pro emparelhamento. E pra você fazer o emparelhamento desse carinha, basta você acessar aqui o Bluetooth do seu smartphone, clicar aqui em Bluetooth. E aqui abaixo ele já identifica, ó, Trania T20. Basta você clicar sobre ele. E pronto, ele já faz a conexão, ó. Já está conectado aqui no nosso fone, beleza? É bem simples a conexão, como vocês puderam conferir. Então, esses são os detalhes. E agora eu vou comentar alguns detalhes com vocês. Esse Trania T20 é um superfone aí da Trania, tá? Levando em conta que tem aí o 20, o T20 e também o T30, beleza? Aí depende de quanto você quer investir aí nos fones. Mas vale ressaltar que ele é equipado com um chipset bem avançado, que possui aí um suporte de codecs AAC e SBC, que conseguem tirar o máximo de proveito dos fones aí em praticamente qualquer dispositivo. Então, se você tem iPhone, se você tem Android, você vai conseguir usufruir ao máximo desses fones de ouvido aqui da Trania, tá bom? Em questão da sua qualidade de som, bateria e recursos, ele torna aí a melhor opção de compra relacionada aí a outros dispositivos, em relação a qualquer outro fone Bluetooth, TWS, tá bom? Que custa até R$300. Nós já testamos vários aqui no modelo, inclusive esse Trania T20 é um dos melhores pelo custo, tá? Se você parar para analisar em questão de custo-benefício, que na minha opinião é melhor do que o Xiaomi Redmi AirDots, Baseus e também algumas outras concorrentes, se a gente for levar em conta qualidade e custo-benefício, tá bom? E também, consequentemente, né, logicamente, acessórios que vem aqui equipado com esse fone, tá bom? Em questão de detalhes, esses são os detalhes desse carinha aqui. A duração de bateria, ele promete aí 8 horas de uso contínuo com uma carga e a case pode recarregar os pares de fones mais 5 vezes, tá bom? Sim, você ouviu bem, 5 vezes é a autonomia da case que vem nesse carinha. Então, essa belezinha aqui, ó, pode carregar o seu fone em até 5 vezes mais. Acabou a bateria deles? Coloca na case, recarrega e isso você pode repetir o processo em até 5 vezes, totalizando aí 48 horas longe das tomadas, apenas com aqui a energia do fone e também a energia que você consegue deixar a case carregada, beleza? O peso desse produto não é tão pesado, tá? Levando em conta a case e os fones, eles têm aí 122 gramas e o conteúdo da embalagem eu já mostrei pra vocês, beleza? Então, praticamente, esses são os detalhes, ele tem o modo Bass Boost normal e o modo Game, conseguindo aí te entregar uma baixa latência aí pros seus games, tá bom? E o modo Bass Boost que consegue te entregar aí uma qualidade de graves mais fiéis, tá bom? Pra você habilitar esses modos é muito simples, é só utilizar os sensores aqui na parte lateral do seu Trania T20, tá bom? Então, basicamente, os detalhes de unboxing são esses, agora eu vou passar lá pra câmera da frente, vou colocar esses fones de ouvido na orelha e vou comentar algumas informações com vocês, vou ouvir algumas músicas e passar uma experiência bem bacana pra vocês e importante, vou testar também o microfone desse fone de ouvido aqui, tá bom? Então, sem mais delongas, bora lá pra câmera da frente. Então, maravilha, pessoal! Já estamos aqui na câmera da frente e eu vou mostrar os detalhes pra vocês aqui do nosso Trania T20, tá? Um fone de ouvido muito bacana, que eu tenho certeza que você vai curtir demais e também vou explicar várias coisas aqui pra vocês. Removendo aqui da caixinha, ele tem um encaixe muito bacana no ouvido, tem uma vedação também muito bacana, tá? Agora eu vou colocar uma música aqui no nosso smartphone pra fazer o teste desse fone de ouvido. Que qualidade, hein, gente? Muito boa! Ele tem uma qualidade de graves muito bacana, tá? Dependendo da música que você tá ouvindo, ele vai dar um destaque um pouco mais, digamos, chatinho nos agudos, tá? Vai destacar um pouco mais os agudos e pode ser que, dependendo da música, fique um pouco estridente o agudo aqui com esse fone de ouvido, tá? Mas, no geral, tem uma qualidade muito, muito bacana, uma qualidade de graves e médios fantásticas pelo custo desse fone de ouvido, tá bom? Tudo levando em conta o valor desse fone. E lembrando, todos os detalhes desse fone pra compra vão estar na descrição desse vídeo. E o último teste que eu vou fazer aqui com vocês é com o microfone desse fone de ouvido. Em questão de som aqui desse fone, ressaltando em algumas canções, em algumas músicas, pode ser que o agudo fique um pouquinho estridente aí, tá bom? Mas isso varia de acordo com a música que você tá ouvindo, beleza? No geral, é um fone muito bacana, mesmo com o som pouco estridente, não incomoda tanto, na minha opinião, mas aí vai da opinião de cada um, tá bom? O grave e o médio se preenchem bem aqui nesse fone, então é uma qualidade muito boa esse modelo T20 da Trânia, tá bom? Agora nós vamos testar, gente, o microfone que vem equipado nesse fone de ouvido, beleza? Então, só pra vocês saberem, a partir de agora, o som que vocês estão ouvindo é diretamente do Trânia T20, beleza? Todo esse áudio é captado pelo microfone do Trânia T20, e eu vou fazer a finalização desse vídeo com esse áudio, beleza? Então, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, se você gostou, não se esqueça, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação e compartilhe muito esse vídeo, no máximo de pessoas que você puder. Eu sou o Gustavo Alonso, um grande abraço pra você, até a próxima, falou, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí